Vem comigo para você entender o que esta reforma tributária que está lá no Congresso Nacional, ela pode afetar na sua vida como cidadão. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também já compartilhe este conteúdo com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. O Congresso Nacional está discutindo algumas propostas de reforma tributária. Na verdade são três propostas, uma está no Senado e outra na Câmara. E o governo também enviou algo que ele intitulou como reforma tributária, quando na verdade chama-se e pode ser entendido como um puxadinho, pois está levando apenas dois tributos, que é o PIS e a COFIS. Mas isso que tem a ver no seu dia a dia, o que vai afetar você, você vai pagar menos, vai pagar mais, você vai ter vantagem e desvantagem? É exatamente este contexto que eu preciso acionar você para que você possa, de alguma forma, procurar informação para se inteirar a respeito do que vai ser decidido com relação à reforma tributária. E a reforma tributária, ela mexe exatamente no imposto que você paga. Você paga muito imposto. Quando você está comprando um produto, você talvez não saiba o peso do tributo em cada produto que você compra, pois o nosso processo, a nossa forma de calcular o tributo sobre cada produto ou serviço, não é tão claro e tão fácil de entender. Por isso você acaba não tendo esta noção exata do quanto você paga de tributo. Mas nós sabemos aqui, de regra geral, que as pessoas pagam em torno de 35% de tudo que se produz no nosso país, chama-se o PIB. Isso é muito importante, que o produto interno bruto produzido no nosso país, 35% dele é imposto. Portanto, você tem uma referência que está pagando algo em torno disso. Algumas pessoas, por exemplo, que são assalariadas, acabam pagando mais ainda, pois um dos pontos que eu questiono, e aqui eu vou trazer um argumento para que você possa verificar se faz sentido para você, é que o salário não é renda. A renda deveria ser cobrada o imposto de renda, de um rendimento de aluguel, de um rendimento financeiro, mas o trabalho não pode ser considerado como uma renda para aplicar uma tabela de imposto de renda que tem um desconto de até 27,5% de imposto. O governo vem com esse discurso, principalmente o governo federal, de que isentará algumas faixas do imposto de renda em detrimento de aumentar alguns impostos para a classe média e aí fica uma desigualdade. Na verdade, é assim, para você pagar menos impostos, será que alguém tem que pagar mais? Será que não é possível entender que o governo, seja ele estadual, federal, municipal, ele precisa ajustar o tamanho da sua estrutura para uma nova realidade? Todas as empresas estão ajustando isso. Você, certamente, em sua casa, deve estar ajustando o seu orçamento familiar, deve estar tendo mais cautela para comprar no mercado, no açougue, na farmácia, na padaria, olhar também para os bens duráveis, restringir, inclusive, o consumo desses bens. Agora, será que o governo está fazendo exatamente isso? Agora, para você poder exercer o seu papel de cidadão, você precisa acionar aquelas pessoas em que você votou. Você votou em deputado, você votou em senador e você sabe que são essas pessoas que vão decidir o seu destino. Elas vão decidir se você vai pagar mais ou se você vai pagar menos impostos. Se você acha que não deve cobrar essas pessoas, se você acha que não faz sentido, é a opinião sua. Eu já penso o seguinte, se você atribuiu confiança nesses parlamentares, chegou a hora deles mostrarem para você no que eles acreditam, deles comprovarem para você o que eles estão defendendo para poder ter uma carga tributária, um imposto de um tamanho adequado que venha a favorecer você. Eu tenho defendido aqui no canal que uma reforma tributária tem que ter três pilares. O primeiro é a simplicidade para calcular o imposto. O segundo é a segurança jurídica, que aquilo que foi calculado não tem um questionamento. E o terceiro é a redução da carga tributária. Ou seja, você vai pagar, deve pagar menos impostos do que você está pagando atualmente. Você vai comprar um produto e ter não só a impressão, mas ter a constatação de que pagará menos impostos. Você vai pagar um produto com valor menor. Este é o melhor cenário para que haja isso. Mas para que isso aconteça, é necessário que você exerça o seu papel de cidadão. Primeiro entendendo o que é essa tal da reforma tributária e depois cobrando aqueles que representam você lá na Câmara Federal ou no Senado. Agora comenta aqui o que você achou desse conteúdo. Você achou que ele foi útil? Se você achou que ele foi útil, comenta aqui embaixo o que ele foi útil. Aqui embaixo você pode deixar comentário que ele foi útil. Se você tem alguma dúvida sobre este tema, deixe a sua dúvida aqui abaixo, pois com base nestas dúvidas é que eu vou criar outros conteúdos como forma de levar mais informações para que você possa entender um pouco mais sobre a reforma tributária que vai de certa forma atingir você diretamente. Pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.